O PT evidentemente vota sim, é um projeto que inclui na isenção os deficientes auditivos, mas principalmente prorroga por mais um período essa isenção para os taxistas e para os demais deficientes. Os taxistas precisam dessa isenção para renovar sua frota. Eles vêm sofrendo muito, não só com a concorrência desordenada do Uber e dos demais aplicativos, mas também com a alta dos combustíveis, que é um verdadeiro absurdo. Esse governo está elevando sem nenhuma medida os combustíveis quando poderíamos ter combustíveis baratos no Brasil. Então, nosso apoio aos taxistas, essa medida é necessária, é importante, a gente espera que o Senado vote.